Sobre isso nós trazemos aqui um dos atores mais politizados, um homem muito experiente, maduro e sinceramente um dos caras mais cultos do nosso meio. Tenho o maior respeito, o maior carinho por ele. Pra falar do Ailton Senna, sem dúvida alguma, essa figura merece estar aqui. Venha o nosso querido José Wilker. E eu pedi pra chamar o José Wilker, porque eu sei não só por ser politizado, por ser um homem inteligente, mas acima de tudo, pela sensibilidade do José. E ele gosta de esporte. Poucas pessoas gostam tanto de esporte, né? Admiram tanto a Fórmula 1 e especialmente o Ailton quanto o José. E aí eu vou perguntar, você estava vendo a transmissão hoje ou não? Eu estava vendo a transmissão, eu... De repente eu comecei a mudar de canal pra tentar ouvir de um outro canal que aquilo não tinha acontecido e eu até agora estou absolutamente perplexo com o que aconteceu. Sobre isso, Faustão, eu pensei no seguinte. Alguém já disse que infeliz do povo que precisa de heróis. Nós somos um povo que precisa de heróis. Cada vitória do Ailton Senna era uma vitória nossa, de cada um de nós. Um povo que vem sendo constantemente derrotado e agredido pela irresponsabilidade de uns e pela impunidade de outros. Eu fico muito triste de que isso tenha acontecido. Por outro lado, eu acho que nesse tipo de esporte, onde a vida humana é colocada à prova até o seu limite, é preciso que a gente se toque de que o dinheiro não pode valer tanto quanto a vida humana. A mesma coisa está valendo para o boxe, não é isso? O boxe, a Fórmula 1, que realmente o que o Zé está falando, o próprio Alan Prost e o Ailton, principalmente o Ailton Senna, vinha falando muito, criticando, e ele foi até acusado de demagogo, ele foi criticado por isso. Mas era justamente o Ailton que estava batalhando por segurança, que estão colocando o dinheiro, a grana acima da vida, né? Claro, quer dizer, de repente, eu não sei, é impressionante, quer dizer, o ano passado haviam carros com limite de segurança razoável, hoje abandonou-se alguns itens de segurança dos carros, e depois da série de acidentes ocorridos sexta, sábado e domingo, hoje era fundamental que houvesse alguém com a sensibilidade suficiente para saber que até para ganhar dinheiro era melhor o Ailton vivo. Outro problema também que a gente tem que lembrar aqui é que aconteceu num autódromo de um país do primeiro mundo, hein? Não tem desculpa, não é isso? Não, se tivesse, eu me lembro, quer dizer, que eu estive em São Paulo, em Interlagos, dois anos seguidos, eu assisti a um grande prêmio em Lisboa. As exigências que esses caras fazem para os autódromos do terceiro mundo, e Portugal é um país do terceiro mundo, quer esquerda, quer não, por todo respeito, são absolutamente rigorosas, esse mesmo rigor devia existir para o resto, pelo amor de Deus. Outra coisa, Zé, quando você viu, o Zé Batista estava apresentando aí alguns depoimentos e algumas informações, opiniões, muita gente acha, ah, não, mas o problema não foi nem da própria curva, ou do autódromo, e sim do carro, que parece que o Ailton vai direto para o muro, ele não deu direção ao carro, parece que perdeu a direção, outros acham que foi um pneu que caiu em cima. Qual é a tua opinião? Bom, eu acho que os detalhes técnicos a gente pode até discutir, pode chegar a alguma conclusão de que foi o pneu, de que foi a pista, de que foi inabilidade, mas eu acho que o que está por trás disso é uma imensa pressão que obriga o cara, emocionalmente, é absolutamente mal, quer dizer, triste, infeliz, tenso, a ter que se expor a um risco desse limite, quer dizer, a um risco desse tamanho. Eu acho que antes de qualquer detalhe técnico, há detalhes morais, há detalhes de humanidade que precisam e devem ser considerados. É fundamental que a gente respeite a vida humana, pelo amor de Deus. Porque muita gente vai, por incrível que pareça, discordar do Zé e achar, ah, não, foi fatalidade. Ora, pelo que o Zé está apontando aqui, são fatos, problemas de segurança, são todas coisas previsíveis e pode haver precaução nisso. É muito diferente, existe o risco, mas agora, atribuir isso a simples fatalidade, é uma hipocrisia, para não descer uma sacanagem, né? A palavra é essa, atribuir esse tipo de acontecimento, onde a gente pode relacionar uma série de fatores que contribuem para que esse acontecimento se realize dessa forma lamentável, é sacanagem, não tem outra palavra além dessa. É uma irresponsabilidade total que você vê, né? Aconteceu com o Rubinho num dia, no dia seguinte morre o austríaco e hoje... Hoje a corrida começou e houve um acidente, acidente esse que provocou ferimentos em cinco pessoas na arquibancada, quer dizer, não estavam dirigindo carro nenhum e ainda assim continua, pelo amor de Deus, quer dizer, na verdade, isso beira ao assassinato. Você viu, como é que você observa no nosso país que realmente tem muito fantasma, tem muito incompetente, muito corrupto, tem tanta sacanagem e poucos heróis, poucas pessoas decentes. E o Ayrton é um desses, um herói na vida e na profissão, um cara digno, decente. E quando o Brasil sofre uma derrota como essa, você acha que isso reflete no futuro? Você acha, por exemplo, qual a eleição que vem aí? O brasileiro vai estar com autoestima, quem sabe depois da Copa do Mundo, enfim, alguma coisa para levantar o moral do brasileiro, para tentar através do voto mudar, porque não adianta também você não reeleger só os picaretas que tem aí e repor o estoque. O que acontece? Vota-nos mesmo. Eu acho que não tem que ficar ligando se vai votar no candidato do Faustão ou do Zé Vilk, não vai estar de artista, jogador de futebol, vote de acordo com a sua cabeça, não é verdade? Olha, eu não tenho candidato, eu tenho um princípio. Eu acredito que a nossa classe política merece o nosso mais profundo desprezo, com raras e honrosas exceções. E essas exceções é que você tem que prestar atenção, bem lembrado pelo Zé. Como o Ayrton Senna sempre foi uma exceção no esporte, você já sabe o que é exceção. E a exceção que o Zé fala é com seis cedilhas, não é exceção com dois S que falam lá em Brasília. O Brasília que eu digo é aquela Brasília política, aquela meia dúzica que a gente acaba votando e que estão lá. Que a grande cidade, a cidade de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, toda a cidade, a grande maioria de gente muito decente. Agora, ao mesmo tempo, Faustão, que eu me sinto profundamente infeliz e triste com o que aconteceu hoje, eu queria dizer que eu também me sinto otimista, porque eu acho que a gente deve tirar desses acontecimentos uma lição, como a gente deve tirar dos acontecimentos políticos recentes as lições para que a gente decida o que quer fazer desse país. Eu acho que, só estou exagerando um pouco, mas veja bem, se a gente pensar na possibilidade de ganhar a Copa, tem que pensar também na possibilidade de sofrer uma imensa derrota na Copa do Mundo, porque todos os calendários esportivos desse país foram montados e continuam sendo montados, segundo interesses políticos, partidários extremamente mesquinhos. E isso é um enorme desserviço que se presta ao esporte no Brasil. Para quem entende, sabe, um risco quer dizer, Francisco, é por isso que o nosso Javio que veio aqui, para falar um pouco de esporte, principalmente, para falar um pouco de política, e principalmente para falar da trágica morte de Ayrton Senna, acontecida hoje. E, quando você soube do Roberto Cabrini, formando a 1 em 40 de Bolonha, parece que é um negócio que não estava acontecendo, não? Eu comecei a mudar de canal. Eu queria ouvir de outro canal que isso não tinha acontecido. Eu, eu... Quem foram os ídolos que você perdeu e que mais marcaram, como Ayrton, por exemplo, Zé? Na verdade, a primeira coisa que me veio hoje não foi nenhum ídolo, mas sim uma pessoa muito querida minha, que foi o meu irmão mais moço, que morreu num acidente de carro há alguns anos atrás. E, de repente, me veio também a imagem do trânsito no Brasil, que é um absurdo, da gente que não só não cuida do carro, como não respeita sinal, como não respeita pedestre, como o pedestre não respeita carro. É um caos e, na minha cabeça, tudo que me veio era a imagem de que pena, que pena, que pena. José Wilker, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua inteligência e sensibilidade aqui no Domingão. Esse grande astro e esse grande ator, consciente do seu trabalho. José Wilker.